Fala pessoal, tudo certo? Tudo na paz? Galera, é o seguinte, hoje o vídeo vai ser bem rapidinho, vou passar uma dica para você que quer utilizar essa bomba aqui de máquina de lavar roupa, de centrífuga, você que quer utilizar na hidroponia, o pessoal usa bastante na aquaponia, na piscicultura, criação de peixe, então é uma bombinha aí multiuso, que dá para usar ela aí, bastante funções aí em bastante áreas. Eu tenho um vídeo aqui no canal pessoal ensinando como instalar essa bomba aqui, só que hoje eu vou trazer uma dica para simplificar para você que quer instalar ela, pode ser uma dica que vai te ajudar, vai te poupar um trabalhão e vai tornar mais simples a sua vida na hora de instalar essa bomba aqui. Eu vou mostrar para vocês uma minha que já está instalada na minha horta hidropônica aqui, veja só, eu tenho essa daqui instalada, então como vocês podem ver, no vídeo eu ensino a fazer esta instalação aqui, então aqui a gente entrou com um cano de 40, ela está basicamente nessa posição aqui, a entrada e aqui a saída, então ela está nessa posição, cano de 40, aí o que acontece? A maior dificuldade aqui é na hora de fazer a instalação deste cano aqui, da saída, que é um cano de 25 milímetros, por quê? Porque quando nós posicionamos ela dessa forma, vocês podem ver que o cano ele fica meio torto, ele não fica reto, ou seja, então o que a gente teve que fazer aqui? Dobrar um pouquinho esse cano, a gente teve que esquentar ele, para que ele pudesse subir reto. Então eu explico como que eu fiz essa instalação aqui, no finalzinho aqui do vídeo eu vou deixar o link para vocês. Mas o que acontece, gente? O pessoal até do grupo, eu já vi o pessoal utilizando aqui, vou passar essa dica para vocês, que o pessoal já vem utilizando, para tornar mais fácil a instalação dessa bomba. Vocês podem ver aqui, gente, que alguns modelos, não são todos, ok? Alguns modelos vão possuir esses parafusinhos aqui em cima, que é para tirar essa parte de cima aqui do corpo dela. Aí eu já fiz um exemplo aqui para vocês, eu já retirei, vocês podem ver que é a mesma bombinha, e eu retirei os parafusinhos. E olha o que acontece, gente, quando você remove essa parte de cima aqui do corpo, aí a instalação fica muito mais simples. Por quê? Porque agora nós temos, nós vamos entrar a entrada aqui na caixa d'água, e a saída, gente, ela já sai em linha reta. Está vendo? Então não precisa mais dessa forma fazer essa adaptação, esquentar o cano. Então olha como que fica bem mais simples a instalação dela. Simplesmente removendo aqui essa parte aqui de cima. Olha só. Então você vai entrar com essa parte aqui na caixa d'água, e daí a parte de cima ela já sobe reto ali para você levar para os canos PVC, para o perfil, para a sua hidroponia, aquaponia, psicultura. Então assim, é uma dica bacana, pessoal, que eu resolvi trazer para vocês. Os amigos aí do canal já vêm utilizando, já vi bastante vídeo, já vi o pessoal mandando foto no grupo, e achei interessante. Não são todas as bombas, é importante reforçar, não são todas as bombas que é possível retirar esse parafuso. Algumas elas são meio que seladinhas, você não vai conseguir remover esse copo. Então daí é aí que entra um pouquinho a dificuldade, né? Porque quando você coloca ele em linha reta, para ligar na caixa d'água, este cano aqui que é a saída, ele fica um pouquinho torto. E é onde você tem que esquentar e fazer aquela curva, tá? Esquentar o cano, tá bom? Mas se a sua bombinha, ela for possível fazer a remoção aqui dessa parte do corpo, você vai ter aí uma bombinha bem mais simples de você instalar. Tá bom? Aí aqui é bem simples, né? Não tem segredo. Aqui na saída, a gente entra com um cano de 25, só esquenta ele, pode esquentar ali no fogão, um soprador. Entra com o cano de 25, e aqui dá para entrar com o cano de 32, tá? Se você quiser um cano de 40, passa silicone, algum produto ali para... um durepox, né? Para poder evitar vazamento. Eu gosto de passar aqui, nas minhas eu passo ali um silicone. Ali é um silicone tipo de calha, sabe? com uma cola PU, ela fica bem bacana, tá? Mas assim, a dica de hoje era mais essa mesmo, tá? Para você aí que quer instalar essa bombinha, uma forma bem simples aí, caso você, né, esteja encontrando dificuldade na hora de instalar ela dessa forma, é você remover essa parte aqui e fazer a instalação dessa forma aqui. Tá bom? E se por acaso a sua bombinha não der para você remover, não tiver esses parafusos, vou deixar aqui no finalzinho aqui um vídeo que eu explico certinho como que você faz para instalar sua bomba de máquina de lavar roupa aqui na caixa d'água, tá? Desta forma aqui. Tá bom? Aí é só você clicar aqui em cima e acompanhar o vídeo. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado e até mais. Obrigado e até mais.